Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem animada aqui no PKXD porque chegou essa ligação do baile de máscara Deixa eu resgatar aqui minhas modinhas Já dá pra ver que chegou um... Oi! Não quero comprar nada agora Deixa eu trocar minha roupa aqui Hoje... Gente... Eu sabia que essa casa ia vir porque... Real Quase tudo por gema, hein? Bem, nesse pacote, né? Dinheiro real... Ah, gente, parece que vai vir tudo por gema Deixa eu ver essas roupas Bem, tem uma máscara por moeda, mas eu não vou comprar, né, gente? Eu posso comprar esse vestido! Eu acho que eu vou comprar Ai, gente, mas eu quero tanto uma casa Cacto Ai, gente, eu não sei O que que eu vou querer? Ui, ui, ui Gente! Não acredito Eu vou entrar nesse jogo agora Fecha onde está Gente, esse é meu minigame favorito Minigame da moda Eu conheço várias pessoas que amam esse minigame, gente Ele é muito legal É meu favorito Simplesmente Prefiro look até o topo Acho que eu prefiro até de Monster Lab, gente É muito divertido Se eu conseguir comprar essa casa hoje Eu compro vestido, gente, com vocês Eu quero que venha algum tema chique Esperando outros jogadores Eu já sei como jogar esse minigame, né, gente? Que eu já joguei várias vezes Deixa eu ler aqui Cafona Demais O que é isso? Cafona Demais Eu não sei Mas eu acho que alguma coisa é chique Eu não faço a mínima ideia Será que alguma coisa é chique? Ou será que não? Eu acho que eu vou ver alguns looks de algumas pessoas Que cafona Eu não sei, gente O que é cafona Mas eu esqueci o que é Tem essa saia Tem a saia de noiva Ai, que linda Ai, pessoal, tá me copiando? É impressão minha Ai, esse aqui também é lindo Ai, que lindo O pacote de boiadeira Ai, gente Eu acho que o amor dessa rodada aqui Que eu não sei o que que é cafona É, mas eu acho que eu vou me vestir aqui De qualquer jeito, né? Tem o cabelo dos sonhos Aqui dentro Tem os cabelos dos sonhos, galera Gente, já vi que eu vou perder essa rodada aqui Que eu não tô entendendo nem nada Tô toda cinza ainda Não botei nem rosto Tô com uma roupa bem estranha, né? Bem, deixa eu colocar logo um rostinho, né? Só pra gente conseguir passar essa rodada Esse aqui Do pacote de noiva Ai, eu preciso pelo menos Botar uma pele Ai, gente Onde é que fica a pele? Eu esqueci aqui, aqui, aqui Ai, vai ver qual que é a pele mesmo Menos essas Dali, ali Ui, menos Dali, ali Dali, ali Oxe O que que é isso? Eu quero pelo menos mudar minha roupa, gente Não vai dar tempo Ah, onde é que fica? Ali, ali, ali Eu quero mudar minha roupa Pelo menos por essa saia, olha Eu não sei Eu não sei qual é o tema, né? Então eu fico com uma roupa bem assim Eu acho, gente Que eu vou perder essa rodada Olha, tá que nem Fashion Famos Na passarela Elefante perfeito Duas estrelas Não tá muito boa essa roupa Tá, minha gente Não é isso O que que eu tenho Será que era alguma coisa bem esquisita? Esquisito demais? Ela colocou um véu É, gente Eu gostei de Não É, gente Eu acho que era isso Uma roupa bem estranha Eu fui toda chique Eu esqueci, gente Que que é cafona Mas, lógico, eu nem sei Renan é terrível Que é isso? Uma estrelinha E a gente tá votando Só pra galera não ficar sem voto Será que agora tá que nem o Fashion Famos? Ai, meu Deus Que horas vocês vão ser eu? Minha vez! Ai, gente Desculpa Eu não sei que quero o tema Vou dar uma dança aqui, véi Vai que dá uma ajudinha pra mim É, Jó Joana Que roupa é essa? Gente, que roupa é essa? Eu acho que eu vou perder essa rodada Acho que todo mundo me deu só uma estrela Pra ver Escolher Escolhendo os vacedores Vai logo Ai, gente Será que eu ainda vou ganhar no pódio? Gente Eu não tô acreditando Eu fui com a roupa Nada a ver com o tema E eu ainda fiquei segundo Eu ainda fiquei segundo, gente Vê se tem alguma coisa que eu quero comprar aqui Ai, gente Também eu não sabia o que que era Porque eu não ia perder, né? Ai, meu Deus Moeda, glória a Deus Uma gema só? Provada Ah, gente Precisa de mais moeda Bora conhecer um pouquinho aqui do que chegou, né? Ó Ah, tá preso, né? Deixa eu ver Não acredito Eu queria muito ter essa roupa Mas será que eu vou comprar? Será que voltou a roupa que eu queria ter, gente? Eu tô rodando tudo que é lado aqui pra ver Olha que fofinho Depois eu vou comprar esse pet Eu acho A limousine, gente De volta A limousine de milhões E milhões mesmo, gente Ai, eu acho, gente Que eu Eu não sei o que eu quero Eu ainda tô longe, gente De comprar casa cacto, ó Ó, gente Que eu já vi Ela por dentro Ela é linda Ela não tá mais no jogo Só tá na loja Mas ela é muito linda Eu vou mostrar Se ela estiver na loja aqui Eu vou mostrar pra vocês Como ela é linda Por dentro Tipo, a gente fica apaixonada Aqui ela tá na loja Eu vou mostrar Eu vou mostrar ela por dentro Olha como ela é grande, gente Ela tem dois andares Eu achei ela linda Grande Eu quero comprar ela hoje Que eu tenho só hoje pra comprar, né, gente? Que é minha meta Comprar hoje Ou metade de amanhã Porque eu quero muito Comprar essa casa, gente É, mas, gente Eu acho que eu vou ter que comprar roupa Só pra vocês falarem Eu vou comprar alguma coisa, gente Só pra vocês não falarem Ai, gente Ela não comprou nada Então, eu acho que eu vou comprar essa roupa Dá pra juntar mais de novo, né? Ai, meu Deus Ai, gente Mas tá, né? Também Só pra não dizer Que eu não comprei nada Só pra não dizer, né, galera Que também saiu um vídeo Sem comprar nada Só mostrando as coisas Ai, gente É demais Ai, meu Deus Queria que eu conseguisse Mais dinheiro rápido O que que essa galinha Tá fazendo Perdida aqui? Ai, meu Deus do céu O pouco arrependido É comprar a roupa mais feliz, né? Tipo, queria muito Comprar a casa, Cacto Agora o meu dinheiro Tá mais difícil, né? Todo dia eu fico vendo anúncio Pra conseguir dinheiro Todo dia mesmo Bem, né? Pelo visto Vão demorar Pra conseguir comprar essa casa Acho que só consegui Em 2025 Por aí Tinha um córreo Que eu queria ter, gente Que é muito chique Chegou alguma nova maquiagem Que eu não vi Cor de cabelo, não Quero ver essa maquiagem Aqui, né? A mais elegante Que vai ter chegado E eu não sei É, não chegou Mas bora botar Alguma mais chique, né? Essa não Que é o tamanho da boca, né? Essa aqui é bonita, né? Mas eu não gostei muito De balanar com a boca aberta Eu também não gostei muito Dessa, não Acho que eu deixei Essa aqui mesmo, né? Que tipo, eu queria sorrisinho Tipo, esse aqui Que eu uso A peça aqui mesmo Já sei Que eu vou botar A gente Da Rainbow High Então, gente Deixem aí nos comentários Que nota Vocês dariam Pra meu look E já vou aproveitando Pra deixar Seu like Se inscrever No meu canal Ativar o sininho E todas as notificações Já vi que vai ser Uma longa jornada Pra eu comprar Essa casa, hein, gente? Queria conseguir Muito dinheiro rápido Mas já vi que isso vai demorar Deixa eu ver Pegar aqui meu diadinho Todo dia eu venho aqui Pra ver anúncio, ó, gente Eu já vi todos os anúncios E às vezes eu faço Algumas missões aqui, ó Eu vou fazer Essas aqui, ó Então, gente Como o vídeo já tá ficando Bem longo Eu vou encerrar o vídeo Naquela carruagem De milhões Eu tô muito bonita, gente Fala a verdade Se eu não tô linda Acho que muita gente Comprou essa roupa, gente Todas as meninas Eu acho Ah, já foi Cadê meu teco-teco? Eu quero entrar na carruagem Gente, ela é linda, gente Como é que senta? Não tem como sentar Então eu vou Vou ter que sentar Desse jeito mesmo Então, gente Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Então, tchau, tchau Beijos Até os próximos vídeos Beijos